Hoje vamos dedicar um minuto de oração focando apenas no nome da pessoa que você deseja atrair. A oração é uma ferramenta poderosa que eleva a frequência e intensifica a energia, trazendo resultados rápidos e positivos. Permita-se vivenciar esse momento, pois tudo acontece quando você se permite. Você atrai o que você sente. Então doe essa energia e essa frequência através dessa oração. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vou te contar agora sobre o poder que tem quando você usa o nome da pessoa em uma oração. Ao fazer isso, você está direcionando a energia especificamente para vocês dois, eliminando a influência de outras pessoas. Essa ação tem diferentes significados para cada um. Pode ser que você queira que a pessoa fale com você, te desbloqueie, seja menos fria, te trate com mais carinho, te dê mais atenção ou até mais do que isso. Se você se identifica com alguma dessas situações, então essa oração é para você. A pessoa não vai resistir e vai começar a pensar muito em você. Pode ser que ela entre em contato pelo WhatsApp, Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social. Ela também pode ligar, procurar você na sua casa, implorar para falar com você e realizar coisas que até então pareciam inacreditáveis. Tudo que você desejar vai se tornar real com essa oração. Se você quer isso para a sua vida, basta querer. Então eu quero que você afirme mentalmente ou verbalmente, A partir de agora eu quero. A partir de agora eu quero. Permita que essa oração entre na sua vida e você seja ouvido onde quer que você esteja. Permita que essa oração entre no seu coração, na sua mente e flua pelo seu corpo. Permita-se ser realizado. Isso significa permitir que a energia flua dentro de você. Então afirme agora. Eu deixo fluir dentro de mim. Eu deixo fluir dentro de mim. Agora vamos iniciar a oração. Relaxe seu corpo e sua mente. Deixe que o milagre aconteça, pois ele é parte da vida daqueles que acreditam e oram com fé. É, pense no nome da pessoa e foque nele. Se você quiser, nesse momento, feche os seus olhos. Agora, comece a repetir o primeiro nome da pessoa em voz alta ou mentalmente. Se você quer que a pessoa fale com você, tenha desejo e paixão. E basta usar o nome dela. Agora eu quero que você afirme apenas o nome da pessoa. Por exemplo, se o nome da pessoa for João, você vai dizer João E na sua mente você vai deixar surgir pensamentos de atração, de que a pessoa está fazendo coisas por você. Seja te procurar, te desejar, te amar, voltar para você, te pedir em namoro ou em casamento. O que você quiser. Afirme o nome da pessoa pelo menos dez vezes, visualizando que essa pessoa está realizando o seu desejo. Depois, faça novamente, mas dessa vez com ainda mais intensidade, com mais emoção, mais entusiasmo, determinação. Sinta o seu desejo sendo realizado enquanto você afirma o nome da pessoa mais dez vezes. Afirmar esse nome é como uma oração. O que importa é a sua energia enquanto você repete o nome da pessoa. A energia precisa estar limpa, precisa ser uma energia positiva, vibrando em amorosidade, carinho, paixão, ternura, harmonia. Agora, repita várias vezes o nome da pessoa, sentindo a energia poderosa que flui de você para essa pessoa agora, fazendo com que ela sinta o que você deseja e realize as suas vontades. Acredite na força dessa oração. Você está atraindo essa pessoa agora, nesse momento. Hoje é um dia especial para você. É um dia que você vai conquistar o que você deseja através dessa ferramenta poderosa. O universo e a sua mente estão trabalhando a seu favor. Ao terminar, você pode ir voltando e você pode abrir os seus olhos. Essa é uma oração simples, prática e incrivelmente eficaz. Ao orar, você permite que a sua energia realize o que você deseja. Se por acaso você se distraiu durante a oração, não tem problema. É só voltar e começar tudo de novo e você vai ter resultados maravilhosos. Você pode praticar mais de uma vez, não tem problema. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito no poder da oração. Depois de concluir a oração, é importante você seguir o seu dia normalmente, buscando não pensar nessa pessoa específica. Você precisa soltar. Não pode ficar apegado, esperando ansiosamente um resultado. Tem que soltar. Quando menos você esperar, algo relacionado a ela vai surgir. E acredite, isso vai acontecer. Se você deseja ter acesso a técnicas mais aprofundadas para atrair alguém, fazer uma pessoa pensar em você, ou mesmo manifestar em outras áreas da sua vida, como dinheiro, prosperidade, sucesso, eu te convido a conhecer o treinamento Mestres do Universo. Você pode conferir mais detalhes clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. O treinamento Mestres do Universo não se limita a uma área da sua vida. Ele é uma ferramenta poderosa que pode criar mudanças em todas as áreas. É uma jornada de transformação total para uma existência mais plena, mais feliz. O treinamento Mestres do Universo é a sua chance de realmente governar a sua própria vida. E você pode experimentar por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar. E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis, com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Até! Tchau! Tchau!